Aí galera, o negócio é o seguinte, o Rafa trouxe uns convidados de outra cidade E a gente vai mostrar a eles nosso carinho, porque eu acho que eles tão precisando Aí DJ, saudando geral pro jovem casal Batendo palminha, 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 palminha É palmanazinha Batendo palminha, 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 palminha Mas tem o panema, meu amor Eu quero o fashion, eu quero o sun Eu quero o fashion, eu quero o samba Eu quero o fashion, eu quero o samba Eu quero o fashion, 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 eu quero o Tchau, tchau.